Chega mais pessoal, bem-vindos de volta ao canal Hightower Branco E hoje a gente tá aqui pra, de costume, tomar a nossa xícara de café, nosso café delicinha E falar sobre um assunto de videogames que interessa muito mais a vocês aí do que a qualquer outros inscritos do YouTube Os inscritos do canal Hightower Branco Hoje a gente vai falar dos sorteios de comemoração de mais de mil inscritos do canal Então bora lá conhecer esses prêmios incríveis que esperam por vocês aqui nas próximas semanas Bora lá! Bom gente, então assim, eu vou começar antes de mais nada Eu vou falar sobre as regras do sorteio, tá? As regras elas são as mesmas pros três sorteios Então assim, vamos lá, vamos por partes Primeira coisa que vocês têm que ter em mente aí A gente tá falando de três sorteios, tá? O primeiro sorteio acontece no dia 20 Vai ser um sorteio de um kit retrô, que eu já vou mostrar aqui Às 21h numa live No domingo seguinte, que é no dia 27 A gente vai fazer o sorteio do kit Xbox, ok? Que eu também já vou mostrar aqui E no domingo seguinte, o último sorteio no dia 3 de setembro Às 21h também, live aqui no canal A gente vai sortear o kit Playstation Então agora eu vou explicar pra vocês um pouquinho de como que tem que fazer pra participar Deixar bem as claras Quem tiver dúvida, deixa aqui nos comentários Vai lá na fanpage, vai no grupo do Facebook e a gente bate um papo, tá? Mas vamos lá, gente, ó Pra ganhar esses prêmios, o que que precisa fazer? São três sorteios diferentes, como eu acabei de falar Então vão ter três links, tá? Todos eles estão aqui na descrição do vídeo Então se você quiser participar do sorteio do kit retrô Você tem que clicar lá no botãozinho que vai aparecer quando você clicar no link Tem um botão verdinho escrito Quero participar, você tem que clicar lá Depois se você quiser participar do Xbox Você tem que clicar no link do sorteio do Xbox Mesma coisa, quero participar e clicar lá em cima E a mesma coisa pro Playstation Então, cuidado, gente Não é um link para os três sorteios É um link pra cada sorteio Tem que prestar muita atenção nisso Porque senão vocês só vão concorrer a um kit, ok? Então quem tiver interesse a concorrer a mais de um kit Tem que clicar no seu sorteio respectivamente Beleza? Esse é o primeiro ponto O segundo ponto é o regulamento Pra você ganhar o prêmio efetivamente Uma vez que você esteja participando Bom, gente, então aqui agora eu vou explicar Quais são as regras pra você participar do sorteio, tá? Porque não basta você simplesmente ir lá E clicar no linkzinho E já tá escrito Só isso não basta, tá? Além disso, uma vez que você já se inscreveu Num sorteio que você quer participar Do kit que você quer participar Pode se inscrever inclusive nos três Você tem que seguir essas regras pra cada um deles, tá? Então vamos lá O primeiro passo é esse que eu acabei de explicar Você tem que clicar no link pra participar do respectivo sorteio que você deseja O segundo passo é ser inscrito no canal Hightower Branco Se você for sorteado e não for inscrito no canal Você não vai levar o prêmio, ok? Isso vale pra todos os demais pontos O terceiro passo é Curtir a fanpage Hightower Branco dentro do Facebook, ok? O quarto passo é Fazer parte do grupo de discussões de games do Hightower Branco Lá no Facebook também, ok? E por último O último passo é Escrever uma frase que é correspondente ao kit que você quer concorrer Então para o kit retrô a frase é Eu quero ganhar o kit retrô do Betão Marcando dois amigos Essa marcação pode ser tanto na fanpage quanto no grupo do Facebook, tá? Para concorrer ao kit do Xbox você vai escrever Eu quero ganhar o kit Xbox do Betão Marcando dois amigos E para concorrer ao do Playstation Eu quero ganhar o kit Playstation do Betão Marcando dois amigos também Gente, se vocês forem participar dos três sorteios Tem que escrever as três frases em três posts diferentes, tá? Não adianta escrever tudo no mesmo post E não adianta escrever só uma das três frases Então se atentem a esses detalhes Que podem fazer a diferença na hora do sorteio, tá? Bom, isso então foi para explicar as regras dos sorteios Agora vamos à parte mais legal da história Que é mostrar quais são os kits que compõem cada um dos sorteios, tá? Então vamos começar pela ordem de sorteio E vamos começar falando do kit retrô Bom, gente, não é segredo para ninguém Da parceria bacana que a gente tem com a Warpzone aqui no canal Então o kit retrô não poderia ser de outra marca Se não da marca que me representa melhor os retrogames aqui no Brasil Que é a Warpzone Então o que tem dentro desse kit aqui? Na minha humilde opinião, esse é o kit mais legal, tá gente? Mas a gente respeita aí o gosto de cada um Nesse kit a gente tem um card game no estilo super trunfo Com as capas das revistas dos anos 80 e 90 de videogames Que mais influenciaram aqui no Brasil Nós temos dois marcadores de páginas Um do Super Metroid e um do Street Fighter Olha que bonitinho, para marcar a página de livro O que quer que seja Tem um guia de bolso de Pokémon GO Para quem gosta de jogar Pokémon GO Esse guia explica tudo o que você precisa saber sobre o jogo Aí vocês vão ter a edição número 1 da revista Warpzone Bem bacana Tem inclusive depoimentos do Gelberan Da época ele ainda estava no Japão Muito legal essa revista Tudo isso que eu estou mostrando, gente É com foco em games retrô, tá? Esse kit aqui é um kit retrô Tem uma fanzine Que também tem um pôster aqui Que explica a história da Pro Games no Brasil A Pro Games foi a maior rede de locadoras dos anos 90 De videogames no Brasil Então esse fanzine é bem legal E tem por último Aliás, por último dos fanzines Esse fanzine do Battletoads Que é bem bacana É aquele pôster que eu uso ali de fundo Bem legal E é uma revista Então você tem as páginas E ele aberto vira aquele pôster Que vocês estão vendo lá E aí, para mim O que é a chave de ouro Para fechar com chave de ouro Kit retrô Que são estes dois livros biografia Um do Mario E um do Sonic São dois livros razoavelmente grossos Aqui, ó Bem bacaninha Que conta a história Desses dois personagens Super importantes Na história dos videogames Então, gente Esse aqui é o kit retrô Que vai ser sorteado no dia 20 Às 21 horas Aqui no canal Hightower Branco Em live As regras vocês já ouviram Eu não vou repetir aqui de novo Vamos falar do kit Xbox agora Bom, gente Aqui no canal A gente tem bastante público Do Xbox Porque a gente tem uma parceria Muito bacana Com o Arnaldo DK Com o Léo do Blog Halé Com o Carneiro Com o Dinho Que são canais bem focados em Xbox Então, o público aqui de Xbox A comunidade é bem forte E eu acho que vocês vão gostar bastante Desse kit, tá? O kit Xbox Ele é composto também De várias coisinhas, tá? Isso daqui São quatro Porta-copos Sabe aquelas bolachinhas de bar? Do Xbox Isso aqui foi de um evento Da Microsoft Que eu ganhei Muito bacana Exclusiva Dos eventos da Microsoft Para a marca Xbox Bem bonitinho Tem dois Mixer drinks, tá? Que são essas valetinhas Aqui, ó Pra você mexer drink Mexer suco Qualquer coisa que seja Também Do Xbox Olha que legal Frente e verso, tá? Ele tem o logo Do Xbox aqui Esta super camisa Só que a camisa Só tem um tamanho Que é o G, tá, gente? Que foi o que eu ganhei lá no dia Não dá pra escolher o tamanho Essa camisa do Xbox Tem o logo do Xbox aqui Como vocês podem ver Na parte de trás Tá escrito aqui Gaming Nights Que foi o evento Da Microsoft Durante a E3 Aqui no Brasil Na manga você tem O logo do Scorpion Uma manga E o logo da E3 Na outra manga Tá meio dobradinho Não dá pra ver direito Mas enfim Essa camisa é exclusiva, gente Essa camisa vocês não conseguem comprar É só pra quem foi convidado Da Microsoft no evento Eu estive lá e ganhei Todos esses itens Que vocês estão vendo aqui E pra fechar Um jogaço Que é o ReCore Legal? Então esse é o kit Xbox Que vai ser sorteado No dia 27 Um domingo Às 21 horas Aqui no canal Hightower Branco Em live Vamos pro último kit Que é o kit Playstation Bom, galera O kit Playstation Ele é composto de Uma camisa Também tamanho G Do The Last of Us Olha que coisa linda Eu tenho uma camisa Dessa aqui também Bem bacana Tá? Então aqui tá O Joel E a Ellie E A gente também Vai sortear O jogo The Last of Us Remastered De Playstation 4 Então este É o kit Playstation Uma camisa E o jogo Da franquia The Last of Us Uma das mais consagradas Da Sony Do Playstation Tá? Esse kit vai ser sorteado Também no domingo No dia 3 de setembro Às 21 horas Aqui no canal Hightower Branco Em live E gente É isso O recado que eu queria Passar pra vocês É esse O link com toda A descrição Com regulamento Com os links Do sorteio Tá tudo aqui Na descrição Deste vídeo Não fiquem com dúvidas Tirem suas dúvidas Pra vocês não chegarem No dia do sorteio Serem sorteados E não conseguirem Levar o prêmio Então vamos lá Gente Vamos cumprir as regras Direitinho É bem simples A gente vai ajudar Das duas formas Vocês vão ganhar Um super presente legal E a gente vai ajudar O canal Hightower Branco A crescer mais ainda Conto com a ajuda de vocês Muito obrigado Por ter acompanhado O vídeo até aqui Não se esqueçam de compartilhar Com seus amigos Que gostam de videogame Quem tá querendo ganhar Esses jogos Esses brigas daqui Que são bem legais Compartilhem o vídeo Deixem o gostei Não esqueçam de deixar o gostei Que ajuda demais Gente Deixem o gostei aí Inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito Ative o sininho Pra receber notificações De vídeos novos E tamo junto Galera Muito obrigado E tchau tchau